Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento à Pró-Maria aqui. Juntinho, sempre lá do lado, juntinho com vocês. Bom, aproveitar esse momentozinho aí pra tomarem aquela água, hidratar, hidratar a pele, todo mundo, ó, lindo e maravilhoso e bem pleno. Vamos lá? Vamos lá começar mais uma aula hoje, a nossa aula de número 120. Ah, não vamos esquecer. A Pró-Maria já tinha até alguns dias aí sem pedir isso pra vocês. Vamos lembrar de fazer o quê? Quem tá aqui na TV, depois dá uma passadinha lá no YouTube e quem já está nos assistindo no YouTube faz o quê? Curte, comenta aí, compartilha. Curtir, comentar e compartilhar aí os nossos vídeos. Tá seguindo, né, a Seduc lá no Instagram? Pra quem não tá seguindo ainda, dá um pulinho, vai lá. Segue nosso perfil no Instagram. Quem tá no YouTube, né, vai lá. Fazer o quê, ó? Clica no sininho das notificações pra receber aí as novidades em primeira mão. Bom, agora vai pra já pedir o biscoito dela. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. aula de número 120. O uso de cores na pintura. Então, vocês já sabem que a Pró-Maria é uma pessoa que ama a cor, até porque com este batom que eu estou utilizando, super discreto, né, que a pessoa, tipo, ao quê? A uns dois quilômetros consegue visualizar a cor do meu batom, né? Então, hoje vamos falar sobre cores e o uso aí dessas cores na pintura. pintura. Seja pra pintar uma tela, seja pra pintar um desenho. Vamos falar aqui sobre as tintas, as cores e as pinturas. Nossa aula é de número 120. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pra Maria, mais uma vez aqui com vocês. Não deu tempo, né, de sentir saudade? De levezinho. Deu tempo de sentir aquela saudade bem de leve. E vamos começar assim... Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela, tá? A Ventaninha de Anitta Mafalde, né? Ela pintou aí entre 1915 e 1917, olhos sobre tela. Quando a Pró fala olhos sobre tela, não é porque ela pegou óleo que, tipo, e saiu pintando, não. É porque a base dessa tinta aí, ela é oleosa, né? É uma tinta que tem aí uma base de óleo, tem a tinta base de água, que vai sair com água. Tem vários tipos de tinta. Essa é uma tela de 51 centímetros por 61 centímetros. Quer dizer que ela tem 51 assim, ó, de altura. 51 de altura e 61 de largura. Pois é, a Ventaninha de Anitta Mafalde, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. Quais são as cores que predominam, né? Será que existe aí mistura de cores? Bom, é só a gente olhar e perceber aí, né, que ela usa as cores pra passar alguma informação pra gente. E a gente fica olhando pra tela, né? Olhando, olhando e tentando aí, na verdade, perceber, né, essas informações. A gente consegue ver aí o amarelo, o vermelho, a gente consegue ver o verde, né? O branco, alguns tons ali de azul. E outras cores aí que a gente vai aprender como é que surgiram aí, né? As pessoas compreenderam como que as cores elas poderiam variar tanto, né? Então, vamos lá. Bom, o farol também de Anitta Mafalde. Vamos só voltar aqui. Olha a diferença desse pra esse. Ó, esse pra esse. E percebam que são, ó, da mesma pessoa, de Anitta Mafalde, né? Então, ó, também, olhos sobre tela, 45 centímetros por 61. É o farol, que a gente tem o farol, né? E aí que tem árvores, né? O céu, alguns tons de rosa. Então, o que a gente consegue perceber de semelhança e diferença, né? Entre as cores aí, né? Então, vamos olhar aqui. Ventania. A gente olha aqui essas árvores, a gente consegue imaginar que o vidro tá soprando de uma maneira que tá fazendo o quê? Que a árvore, ó, se envergue aí pra um lado, não é isso? Ó, e aqui seria o céu, as nuvens, tá vendo? Outra árvore aqui também. Então, as pinceladas, né? As pinceladas que foram dadas aí, é justamente pra quê, ó? Pra mostrar, dar essa ideia de movimento. Aqui não. As pinceladas, elas já são feitas pra dar essa ideia, né? A colhedora. Isso aí é uma percepção da pró. Você que tá aí olhando essa imagem, na verdade, pode ter a sua percepção e tentar aí, né? Compreender o que foi que essa artista quis transmitir com as cores que ela utilizou, com o tipo de pincel que ela foi utilizando, tá? Bom, na obra O Farol, Anitta Mafalde, utilizou diversas cores para pintar o céu, com pinceladas curtas e, por isso, parece-se que as nuvens estão se movendo. Olha só, tá vendo? Nessa obra aqui, O Farol. Pinceladas curtas, porque, ó, é como se fosse assim, ó, gente. Certo? Além disso, a artista fez alguns detalhes de nuvens no céu com cores que se destacam na parte de baixo da pintura, ó. Com essa daqui, gente, no cantinho, ó. Com o cor de rosa dos telhados da casa e o amarelo no chão. Mas a gente tem esse, ó, tá vendo? Vamos voltar lá. Tá vendo a cor de rosa no telhado? No telhado, o amarelo do chão que ele fala. Aparece esse avermelhado aqui. Não sei se vocês já repararam, mas em alguns momentos no céu, né? Em alguns entardecer aí, a gente consegue ver o céu com cores diferentes, né? Isso. E, né, é justamente, né, essa... Desculpa, a gente passei o slide demais. É o cor de rosa dos telhados das casas e o amarelo do chão, né? Pra destacar aí, né, informações que a gente vai captando aí à medida que a gente vai olhando ainda mais pra essa tela. Nem sempre aquilo que sentimos diante de uma obra é o mesmo que o artista tinha em mente ou sentia quando fez o trabalho. Pois é, lembra que a Pró falou? Olha, são percepções da Pró, são coisas que a Pró tá vendo. Você, em casa, pode estar vendo uma outra coisa, pode estar percebendo uma outra coisa. É um desenho, né? É uma pintura muito bonita. E a gente não tem como saber exatamente o que o artista queria demonstrar com aquela pintura. A não ser que o artista esteja vivo, ele pinte ali a tela e ele faça uma apresentação daquela tela. Olha, quando eu pintei aqui, eu imaginei isso, 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 isso e isso. Do contrário, né, são coisas que a gente fica tentando imaginar. Como, por exemplo, a maioria de vocês já deve ter visto, né, a Monalisa, certo? De Leonardo da Vinci, tem aquela mulher que fica assim. Pronto. A Monalisa, várias pessoas, cada um tem uma interpretação. Ah, que era a mulher de um mercador. Não, é porque a simetria da Monalisa é perfeita. Ah, pode ser Leonardo, né, uma visão aí de Leonardo. Ah, pode ser uma mulher porque Leonardo foi apaixonado. Então, são visões que as pessoas têm aí sobre determinada obra. O que não quer dizer que foi exatamente o que o autor pintou. No caso de Leonardo da Vinci, vão ser sempre suposições, porque o autor aí da tela, ele não está mais vivo para nos contar exatamente o que foi que ele pensou. Então, cada um de vocês pode ter a interpretação aí dessas imagens que a Pró trouxe, tá? Bom, vamos falar sobre cores, porque a Pró começou aqui a aula falando várias vezes. Olha a cor disso aqui, olha a cor do telhado, olha a pincelada, mas agora vamos falar sobre cores. Pois é, as cores, assim como outros elementos da pintura, elas podem expressar ideias e sentimentos dos artistas. É isso? Então, olha, quando ele fala do telhado que foi pintado, do amarelo, quando a Pró fala daquele verde, para a gente observar aí que na imagem do farol ela está muito mais clara, né? Já diferente de ventania, que dá aquela ideia já de fim de tarde, que está uma coisa mais escura. Pois é, as cores, né? Expressam aí essas ideias e sentimentos do artista. Então, o artista, quando ele está pintando, ele escolhe as cores pensando no que ele quer transmitir. E essas cores, elas podem ser usadas também para chamar a atenção de quem olha para algum elemento da paisagem. Então, eu quero destacar, eu vou utilizar cores que destaquem ali aquele elemento. E aí a pessoa olha o contexto inteiro da imagem, olha toda a imagem, mas ela fica onde? Presa ali, olhando aquele elemento. Bom, e aí as cores, elas são divididas, certo? Primeiro, a gente vai aprender um pouco sobre as cores primárias, né? Primárias vem de primeiro, por isso o homem primitivo, primeiro, né? As cores primárias são três, vermelho, verde e azul. Por que pró-cores primárias, né? Elas recebem esse nome porque são consideradas as cores puras, né? Existem aí, sem a necessidade de misturar outras cores. Então, eu não vou conseguir misturar cores para ter o azul. Eu não vou conseguir misturar cores para ter o vermelho. Não vou conseguir misturar cores para ter o amarelo. Bom, com a mistura de cores primárias, ou seja, dessas três cores que é para falar aqui agora, o azul, o vermelho e o amarelo, né? É possível criar qualquer cor que são chamadas as cores secundárias, com exceção do branco, né? Então, a gente pode criar aí outras cores que são as cores secundárias, né? As cores secundárias são a união aí, gente, de duas cores primárias. Por exemplo, né? Vermelho com amarelo, laranja. Azul com vermelho, roxo. Amarelo com azul, verde. E, né? Aí são combinações dessas três cores primárias que vão originar aí as cores o quê? Secundárias, né? Mas não temos apenas as cores secundárias, temos também o quê? As cores terciárias, que são o quê? Vermelho, né? Com laranja vai ter o vermelho alaranjado. Então, já é uma terceira cor aí. Com amarelo com verde, vai ter o amarelo esverdeado, né? Que é o amarelo mais puxado aí para o amarelo, o amarelo, é para o verde limão, né? O amarelo, é, o amarelo esverdeado mesmo, é uma cor bem estranha. O azul com roxo, que é o azul arrocheado, né? Ou roxo azulado, como vocês preferirem. Ou verde amarelado, laranja avermelhado. E aí, na verdade, são o quê? Cores terciárias. E dessas cores terciárias, a gente consegue aí ainda combinações que vão o quê? Dar origem a outras e outras e outras cores. Quem aí, né, manuseia bastante computador, né, sabe que existem ferramentas lá no computador onde você pode escolher a cor, por exemplo, da fonte. E aí aparece aquele mundaréu de cores para você escolher. E aí você consegue perceber a quantidade de cores disponíveis. Imaginem só, ali é aquela quantidade enorme. E na natureza, você já conseguiu observar, já prestou atenção na quantidade de cores que a gente consegue aí, né, encontrar na natureza? Pois é. Vamos lá, continuando aqui. São as tintas, né, que imprimem as cores nas pinturas. E por isso, elas são um importante material para esta arte. Existem muitos tipos de tinta, como a aquarela, a tinta guache, né, que é a que vocês usam com maior frequência aí na escola. Tinta a óleo, que a Pró falou, né, que é uma tinta aí com base de óleo, que ela não vai sair tão facilmente com água, você precisa de um solvente. E tinta acrílica, né, que ela tem uma pegada mais emborrachada, que são tipo tinta de tecido, eu acredito que seja a acrílica. A aquarela, né, é uma tinta que você vai misturando com água e ela vai estar dando aquele tom ali, né, vai mudando a tonalidade. Então, a aquarela, você precisa de água aí para poder pintar. Bom, existem tintas que secam mais rápido. Também existem tintas que são mais brilhantes. E aí, quando a gente chegar na papelaria, a gente vai ver, né, vários tipos de tinta. A escolha de uma ou outra tinta depende do que o artista planeja para a sua obra. Então, por exemplo, eu vou pintar um tecido, eu vou usar tinta guache? Não, eu não vou utilizar tinta guache, porque quando eu lavar a tinta vai sair, né? Ah, eu vou pintar papel, eu vou usar tinta óleo, não há necessidade. Então, para cada material, né, eu posso utilizar um tipo de tinta. E eu posso escolher, eu sendo artista, eu posso escolher o tipo de tinta que eu quero utilizar aí nas minhas obras. Bom, os pigmentos. Já ouviram essa palavra? Pigmento, né? Bom, os pigmentos são as substâncias, gente, que dão cor às tintas. Tipo, urucum. O urucum tem um pigmento avermelhado que é utilizado aí pelos indígenas justamente para, ó, para pintar o seu corpo. Então, olha, é um pigmento. E eles podem ser extraídos, né, de elementos da natureza, como, por exemplo, né, como animais, né, pele, pelos, ossos. Então, através disso aí, você consegue extrair alguns pigmentos também de vegetais, como cális, raízes, as folhas. Se a gente pega a folha, que a gente aperta, 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 como essa é aquela aguazinha verde aí, em algumas situações, ali é um pigmento. Flores, né, quem nunca pegou aquela florzinha, que ela fica toda abertinha, assim, que tem no amarelo dos jardins e tem um filete, né, com alguns... com pólen amarelado, né, é uma flor bem comum aí nos jardins. E aí você vê, é a flor do hibisco, né, Pró? A flor do hibisco, mas aí a gente não conhece muito ela como flor de hibisco, não. Ela tem um outro nome aqui. E aí a gente usa aquilo ali pra pintar. Quando a gente passa no papel, ele fica meio arrocheado, porque ele tem aquele pigmento. E minerais como rochas e terra, né, porque a terra, ela possui várias cores aí, as rochas também, e tudo isso aí pode ser utilizado como pigmento, né? Ou ainda o pigmento, ele pode ser fabricado, gente, em laboratório, porque a ciência é fantástica e a gente aqui acredita na ciência. Tanto os pigmentos extraídos da natureza como os artificiais costumam ser em pó. E esse pó, ele é diluído, né, misturado em outras substâncias que dão origem aí a essas tintas como a gente conhece. Vamos lá. Mãos na massa, a parte que a gente gosta e gosta bastante. Bom, vocês lembram de pirulito? Pois é, não faz nem muito tempo que ele passou por aqui. Aí vamos utilizar aí a tinta, né? A prova vai lá pra mesa e vai agora a hora de pintar pirulito. Vamos lá? Vem comigo, né? A prova vai mudar de cenário. Vamos lá. E eis que o pirulito está aqui, adormecido, feito de papel machê, né, na nossa última aula. Vamos precisar de pirulito, certo? Papel toalha. Pode ser um paninho velho aí da sua casa, certo? Pincel. Obviamente aqui não é um pincel lá apropriado pra esse tipo de atividade, mas a gente usa o que a gente tem, não é mesmo? Pode ser um cotonetezinho, não tem nada disso, vai com dedinho e pinta. Então temos aqui pirulito, que é importante, papel toalha e a Pró trouxe dois copinhos com água, né? Por que a Pró trouxe dois copinhos com água? Porque quando a água já estiver muito suja, a gente utiliza a outra, né? Não precisa estar o copo até em cima, cheio absurdamente, não. Um copo aqui vai ser reserva. E aqui a Pró trouxe, olha, a tinta guache. As cores, né? Vermelho, azul, amarelo, as nossas cores. O que é que a gente aprendeu agora? As cores primárias, né? A gente tem o verde aqui também, o preto e o branco. A Pró vai mostrar uma coisa importante aqui pra vocês. Na maioria das caixinhas, né? De tinta guache, que é a tinta à base de água, tem essa aqui, ó, tá vendo? Vou botar assim pra ficar certinho. Tem essas informações aqui. Nessas informações aqui, são misturas de cores, combinações. Olha, tá mostrando aqui. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu vou ter laranja. Aí eu venho aqui, olha, se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou ter roxo. Olha, o branco com o vermelho, eu vou ter um rosa. Tá vendo? E aí, assim, ó, se eu misturar o preto com o branco, eu vou ter um cinza. Mas, obviamente, que eu posso tentar aí várias outras combinações. E vamos aqui pra pirulito, certo? Vamos pintar esse bonito aqui. Vou botar ele deitadinho aqui, que é pra não acontecer um acidente. Imagine só a Pró, né? Acabando com o coitado do pirulito. O papel toalha é pra gente limpar, né? Vamos pintar ele. Um pouquinho de tinta preta. E já não foi tão pouquinho assim, né? Já foi um bocado. Vamos fazer uma roupa pra ele. Uma roupa vermelha com azul. Não, que é Bahia. Não tô pra Bahia. Pronto, vou pintar. Aqui, a roupinha vermelha dele. A gente podia fazer um desenhozinho antes, né? Mas a Pró nem pensou nisso. Uma roupinha aqui, uma blusinha pra ele, ó. Pronto. Vamos pintar essa blusa aqui, ó. E aí, que a Pró tá pintando de uma cor primária, certo? Vamos fazer uma cor secundária pra gente pintar a calça dele. Pronto. Vamos misturar aqui agora. Vamos tentar não, né? Tentar não. Vamos pintar roxo. Roxo é vermelho. Não foi isso? Vermelho com azul. Aqui, vermelho. Vamos misturar pra gente fazer essa cor secundária aí agora, não é isso? Com azul. Vamos botar só um pouquinho de azul pra não ficar muito forte. Vou botar pra cá e vou botar uns pouquinhos. Vamos ver que cor vai ficar? Olha só a mistura. E aí, quanto mais azul eu coloco, obviamente, como o azul é a cor mais escura, mais escura ele vai ficar, ó. A gente vai ver meio que na prática aqui, né? Essa cor. Ó. Com o roxo bem forte. Podia ter usado mais vermelho. Ficou mais parecido com o marrom, mas é o roxo. Ficou tão escuro pela quantidade de azul que eu coloquei. Com o berinjela, pronto. Ó. Vou tentar fazer só mais um pouquinho dessa tinta. O nome disso, gente, é reaproveitamento de material. Não vamos perder nada da tinta. Percebam que agora a Pró usou mais tinta azul, ó. E ele já ficou com a cor diferente, ó. Já ficou bem mais pro roxo mesmo, ó. Tá vendo? Ó como esse já ficou diferente pela quantidade de tinta azul que a Pró usou. Ó, e a gente percebe aqui, ó. Tá vendo como a cor já ficou diferente? Bem diferente. Inclusive, eu preferi até esse roxo aqui, viu, gente? Não sei vocês, mas eu preferi mais esse. Usando mais azul. Tentando poupar aqui pra ficar um lilásinho, mas não deu certo, não. Ó. Isso sim é roxo pra Maria. Agora sim acertamos, ó. Prontinho. Quer dizer, prontinho não, né? O pirulito está quase pronto. Pra gente usar uma outra cor, não caia pirulito. Não desmaie, querido. Vamos fazer o seguinte, ó. Lavei o pincel. E agora vamos pintar o corpo de pirulito. Como a Pró percebeu que misturando aqui dava uma coisa bem parecida com o marrom, né? Ela vai botar o quê? Vermelho. Vamos tentar uma mistura aqui pra ver. Se sai um marronzinho pra gente fazer um boneco bem bacana. Vermelho, não foi o que a gente usou? Deixa eu ver se aqui tem uma pista de como... Ah, sim. Marrom. Segundo a informação aqui, o marrom eu faria vermelho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O marrom seria vermelho com verde. Então vamos misturar aqui que a gente vai ter esse marrom. Aqui já seria o quê? Uma cor primária, secundária ou terciária. Uma cor terciária, né, gente? Porque o verde já é uma cor secundária. Não tem como a gente misturar uma cor secundária com uma cor primária. A gente simplesmente ter, né? Procede, viu, gente? Aqui, ó. Como é bom a gente ler as embalagens. Vou só botar um pouquinho de branco pra gente poder desenhar o olhinho dele depois. Eu ia dizer momento de oração porque o branco não queria abrir. Foi demais. Vamos lá, ver se vai ficar legal. Se não ficar, a gente faz outro picolé. Não ficou, não, gente. Pronto, aqui. Aqui. Não esqueçam de pintar o bonequinho de vocês aí na casa de vocês, não, tá? Pronto. Pintei aqui. Vou pintar o cabelinho dele agora. Mas, antes, vamos dar um... O olhinho. A Pró tá em silêncio porque nesse momento artístico aqui é necessário muita concentração. Ó, o pincel da Pró, ele já é larguinho, né? Então, a Pró vai fazer um pouquinho de pirulita assim, ó. Vou pintar o cabelo dele. Cabelinho, eu tô aqui de olho no horário. Tô lembrada. Ó. Não? Cabelo preto. Ele não é coroa pra ter cabelo branco, né? Pirulita é um rapaz jovem. Pirulita será o mascote aqui das gravações. Pronto. Mas eu posso ainda, na verdade, se eu quisesse, né, enfeitar pirulito, fazer uma roupinha pra ele. Roupinha ele já tem, viu, gente? Usar outras cores, ó. Lavar o pincel, não vamos esquecer. Secar o pincel, né, direitinho. Usar, por exemplo, aqui, ó. Fazer umas... Enfeitar a roupinha de pirulito, né? Pra dar uma corzinha nele que tá com uma cor muito fechadinha aqui. Tudo muito parecido, ó. Ó. Pronto. Pronto. E eis aqui, pirulito. O pirulito agora vai secar. Pra Maria vai com a mãozinha dela desse jeito aqui, transferir e divulgar pra terminar a gravação. Vou deixar aqui pirulito super apoiado. Vou botar aqui pirulito, ó. Secar. Quando ele secar, ele aparece de novo pra vocês. Tá. Voltei. A Pronto impôs de, ó, pegar na roupa com a mão dela toda suja de tinta, né? Lavar a mão pra depois passar álcool em zéu. E agora é a hora, né? A sua hora de produzir algo bem legal. Utilizando as cores primárias, secundárias, terciárias. E nos marcar lá nas redes sociais. Certo? Não esquece. Seja ela no Instagram. Seja ela, né? Lá no... Tá aparecendo um negócio aqui de compartilhamento. Mas não tem nada não. Vamos seguir no Instagram, né? Tira uma voto, marca Seduc e, né? A Pronto vai passar lá pra dar uma olhadinha nas produções de vocês. Encerrando a nossa aula, que já extrapolamos aí o nosso horário. Lava o quê? Lava uma mão. Lava outra. E a Pronto realmente precisa lavar bem a mãozinha dela. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Pratique aí o distanciamento social e o isolamento social. E até a nossa próxima aula. Agora vai botar pirulito ali pra secar. Pra depois ele vir aqui, né? Dar um beijo. Mandar um beijo pra vocês também. Ele vai ficar sequinho, prontinho. E até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho